Música 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 Ah, moto Que porra, cuzão Ê, 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 Chavão, Chavão Música Chavão E aí, parceiro Música E aí Tá porra Caralho Aí cuzão pegou a moto Pegou a moto mesmo cuzão Caralho cuzão Porra mano Porra não sei nem para onde os caras foram cuzão Caralho 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 E aí rapaziada É O Rex bateu ali no GPS tá ligado da moto E a moto tá por aqui mano Mano a gente tá mais de uma hora procurando a moto louco Caralho O bagulho tá foda Caralho Caralho mano Que porra que foi esse rolê mano Merda Agora Mano a gente tem que achar essa moto velho Senão vai ser foda E aí tá dando sinal ainda Caralho Mano, é foda A gente não sabe o que a gente vai encontrar no bagulho Mano, não sei se essa porra vai tá inteira Batida Mano Caralho, vai ser foda essa porra aí, mano Mano, pode tá no meio do mar Pode tá em qualquer porra, velho Mano, olha as ruas aqui, mano Rua de terra, velho Mano, pelo amor de Deus, velho A gente tem que achar essa moto, velho Mano, que lugar é esse, velho Mano, não conheço nada, velho Caralho Achou? Achou? Caralho Caralho Mano, mentira que é a moto, cuzão Caralho Caralho, mano Não acredito, graças a Deus, mano Tá inteira Tá, os slider nem tá Pegou nada Caralho, graças a Deus, mano Caralho, velho Ah, caralho Caralho, essa foi foda, hein Mano, mas... Mano, mas... Mano, mas não tá aqui, tio Agora a moto foi embora, cara Caralho Caralho, você ia gostar daquele porro Caralho, velho Caralho, cuzão Você escutou? Minha roda, mano Você escutou? Eu escutei, cuzão Você escutou, velho Eita porra Cê é louco, mano Cuid... Cuidado, mano Cusão, mano, você não escutou, caralho Não, vamos atrás, mano Caralho, cuidado, deixa Mano, olha aí, eu vou olhar aqui, firmeza Mano Cuidado aí, hein Caralho, mano Cê é louco Olha que lugar é esse, velho Tô aqui, tô aqui, mano Cê é louco Cuidado aí, rapaziada Mano, cê é louco Mano, cês não tão ligado com isso aqui, velho Mano, olha o escuritão que é isso aqui, velho Pelo amor de Deus, mano Caralho, velho Tô aqui, mano Tô aqui, tô aqui Não achei nada ainda, mano Mano, é muito grande o bagulho, velho Mano, cê é só Mano, graças a Deus a gente tivesse a moto, velho Caralho Mano, cadê vocês, velho Cadê vocês Mano Mano Mano, que porra é aquilo, louco Caralho, cuzão Que porra Mano Mano Caralho, cuzão Mano 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 Max